Tem as cores da equipa da casa. É o papagaio. Ou uma arara, não sei bem. Tem as cores da equipa da casa. É verdade. Isto é um adepto especial. No Canal 11, é caso para dizer, para tudo. É caso para dizer, para tudo. E de facto ninguém agora... Ai, agora parece que vai aparecer ali. O ar imponente. É verdade. Tranquilo. A beleza. Grande momento. Aí vem ele. Quer fazer parte do jogo. Canal 11 acompanha a Liga de Revelação e não só. Algum cuidado. O mais importante aqui. Isto é um avançado difícil de marcar. É um avançado difícil de marcar. Não há... E foi embora.